Alô, um abraço para você que se liga nas redes sociais de O Tempo. Estamos de volta com mais um vídeo especial sobre o Campeonato Mineiro. A bola rola no sábado, dia 21. E aí sim, vamos saber como os times chegam para a disputa de mais um estadual. Nosso estadual, o nosso Campeonato Mineiro. E eu estou recebendo aqui hoje a Rosane Meirelles, que é a nossa setorista, uma das nossas setoristas do Cruzeiro, para saber como chega o time da Toca da Raposa, o time estrelado para esse Campeonato Mineiro. Um abraço, Rô. Um abraço, Seabra, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, o Cruzeiro teve uma reformulação muito grande no seu elenco. Muitas saídas, várias chegadas também até o momento. O clube continua negociando com mais atletas para reforçar a equipe nessa temporada de 2023. E pelo menos, Seabra e quem nos acompanha, O esquema tático, a gente ainda não sabe se o Pesolano vai manter os três zagueiros, se vai com dois zagueiros, como que vai ser. A gente fica só nessa especulação mesmo, porque como a gente não acompanha os treinos lá na Toca, a gente fica tentando ali montar, principalmente com as peças que chegaram. Um outro jogador um pouquinho mais importante, no meio campo ali, está mais povoado. Os jogadores do Cruzeiro têm essas condições aí de iniciarem as partidas. O Pesolano tem mais peças também nesse meio campo. Então, acho que ali é mais complicado para a gente poder montar aí essa equipe, viu, Seabra? O Cruzeiro foi bem ao mercado, né? Contratou dentro das suas possibilidades, contratou vários jogadores. Vamos por setores. Eu acho que no gol, não tem dúvida, né? Rafael Cabral permaneceu. Nas laterais, o Giovani Jesus, que foi titular a maior parte da Série B, e o Matheus Bidu, pela direita e pela esquerda. Os dois estão fora. E aí, Rosane Meirelles, quem vai? Essa é a grande expectativa, viu, Seabra? A direita do Cruzeiro, no momento ali, a gente tem o Willian que está machucado, né? O Willian está machucado. O Igor Formiga vai começar como titular? Aí, se não for o Igor Formiga, que veio da Ponte Preta, o Wesley Gasolina, que permaneceu nesse elenco do Cruzeiro, da equipe aí, que foi campeã da Série B em 2022, começa aí nessa temporada como titular, eu estou apostando um pouquinho mais no Igor Formiga, iniciando aí, ali na lateral direita, viu? Rô, e do outro lado, na canhota, né, na esquerda, Matheus Bidu foi embora, Kaique está com a seleção sub-20, e aí, quem joga? Só sobrou, então, né, Seabra, dessa grande preocupação aí, em relação à torcida Celeste, é a posição que mais preocupa, só o Marquinho Cipriano à disposição, pelo menos no início aí, dessa temporada, para o técnico Paulo Pessolano. Ele também pode improvisar ali um ala pela esquerda, como ele já fez durante a Série B, mas, de ofício, ali na lateral esquerda, só tem à disposição o Cipriano. Agora, o Pessolano, na temporada 2022, ele mudou o esquema do Cruzeiro de jogar, né, com três zagueiros, e deu muito certo. Os três zagueiros, o Eduardo Broc, o Lucas Oliveira e o Zé Ivaldo, eles entenderam bem o que o Pessolano queria e se portaram muito bem dentro de campo. Foi um esquema muito vitorioso, com muito sucesso para o Cruzeiro. Mas o Zé Ivaldo foi embora, né, o Broc está aí, o Lucas Oliveira também. Quem vai assumir essa vaga e permanece esses três zagueiros? Olha, Seabra, o Zé Ivaldo jogava ali pela direita, né, o Lucas Oliveira centralizado e o Broc pela esquerda. Se o Pessolano for manter esse esquema aí com três zagueiros, ele vai ter que mexer um pouquinho, porque, ó, o Oliveira está ali pelo meio, o Broc é na esquerda. O Neres que chegou, ele falou assim, ah, eu posso me dar bem em qualquer posição ali, mas eu jogo um pouquinho mais centralizado, que é a do Lucas Oliveira. E aí o Reinaldo, que também chegou, falou, eu jogo no meio ou na esquerda, se for um esquema com três zagueiros. Tá, quem vai para a direita? Essa é a grande preocupação aí, se o Pessolano for mesmo manter o esquema com três zagueiros. Agora vamos para o meio de campo. Tanto na parte defensiva, quanto na parte ofensiva. Na parte defensiva, os volantes, o Cruzeiro atuou muito com Felipe Machado, Neto Moura e William Oliveira. Dos três, claro, o Pessolano escalava dois. William Oliveira não está mais. Neto Moura e Felipe Machado. O Machado é o homem de confiança do Pessolano. Permanecem esses três aí, esses dois aí, aliás? Pois é, Seabra. Eu acho que para começar o mineiro, o Felipe Machado, acho que ele permanece ali no banco, até porque ele vem de um processo cirúrgico aí, ele passou por uma cirurgia no pulmão. Então, eu acho que o Pessolano vai poupar ele ali um pouquinho na estreia. Neto Moura, titular absoluto ali na volância. E aí brigam Alisson, Ramiro, quem fica aí também. Fernando Henrique. É, tem o Fernando Henrique que chegou recentemente, um garoto de 21 anos, novo, né? Mas eu acho ali que a briga principal no momento é entre Alisson, porque teve uma grande temporada pela Ponte Preta, e o Ramiro, que a gente conhece ele muito bem, principalmente aí na sua passagem pelo Grêmio, né? Agora, daí para frente, o Cruzeiro não teve um meia, um jogador de criação, né? O chamado camisa 10 clássico ali, na temporada 2022. Daniel Júnior jogou um pouco por ali, o Léo Paes chegou a jogar também, mas ninguém deu conta do recado, ninguém se encaixou e encheu os olhos da torcida. Mas o esquema deu certo, né? Mesmo sem esse cara. Hoje o Cruzeiro tem. Por exemplo, Matheus Vital. O Pesolano jogava com três atacantes, né? O Edu, que não está mais, o Luvanou, que também não está mais, e o Bruno Rodrigues, que permanece. Esse meio para frente, essa parte ofensiva. Está complicada, viu, Seabra? Mas, por exemplo, a gente tem que saber como o Pesolano vai usar cada peça. O Nicão, ele vai ser um meia, jogar um pouquinho mais atrás? Ou ele vai ser um atacante e ficar à disposição ali do Pesolano mais à frente? Ele, o próprio jogador, já diz que gosta do passe. Então, se ele gosta mais de passe do que de fazer gols, obviamente, ele prefere jogar como um meia. Então, aí fica a pergunta, o Nicão vai ser meia ou vai ser atacante? O Vital briga ali com o Daniel Júnior, né? O Daniel Júnior, você sempre fala que tenta, espera dele, e ele acaba ficando devendo um pouquinho ali. Vai ter concorrência, pelo menos nessa temporada. Se na de 2022 não teve, em 2023 vai ter. E aí, como a gente fica falando, né? Depende também do esquema do Pesolano. É ou não com três atacantes? Porque se for com três atacantes, Bruno Rodrigues pela esquerda, a gente pode ter um Stenner ali pela direita, mas no início da competição, ele não vai poder, que ele está com a seleção brasileira sub-20 também, assim como o Kaique e o Everton. Então, quem cairia ali pela direita? Centro-avante, o Cruzeiro ainda não tem, mas negocia aí com o Gilberto, mas no momento o Cruzeiro tem essa deficiência. Será com dois atacantes? Tudo depende aí desse esquema do Pesolano. Se polvoa mais o meio, ou então deixa o ataque mais munido aí. Então, a gente fica tentando desvendar esses mistérios, viu, Seabra? É, o certo que foi que... Eu queria até ouvir sua opinião sobre isso. O Cruzeiro conseguiu permanecer com o Paulo Pesolano, né? Sim. Que, inclusive, chegou, o próprio Ronaldo disse isso, chegou a ser sondado para assumir a seleção uruguaia, depois que o Alonso saiu de lá, né, depois da Copa do Mundo. O cargo ficou vago, e aí nós especulamos isso, a gente chegou a falar sobre isso, e depois o Ronaldo realmente revelou que a Associação Uruguaia de Futebol sondou o Paulo Pesolano para assumir esse cargo. Mas ele permaneceu no Cruzeiro, fez um ótimo trabalho em 2022, vai repetir em 2023, né? É, para mim foi o grande reforço do Cruzeiro para a temporada 2023, conseguir manter aí o técnico Paulo Pesolano, que a gente sabe que o estilo de jogo dele é diferente, chama atenção, os próprios reforços que estão chegando à toca do Cruzeiro falam sobre isso, né, que é algo diferente de tudo que eles já trabalharam, a intensidade, marcação alta, querer ter a posse de bola o tempo inteiro. Então esse foi o maior reforço aí do Cruzeiro. Só que em 2023 o Pesolano vai ter mais um desafio. Se antes era conseguir, depois de duas temporadas catastróficas aí na Série B, fazer o Cruzeiro em 2022 subir, e subiu com folga, agora o desafio do Pesolano é se manter na Série A e fazer um bom trabalho. Porque na Série B ele deu conta do recado e muito bem, mas e na Série A? Que para todos essa será a mais disputada, a mais difícil de todos os tempos. Então o Pesolano, que mantém os pés no chão, fala que o Cruzeiro não vai brigar ali na parte de cima, vai ser um desafio muito grande aí para ele terminar com o Cruzeiro no final da temporada ali, uma posição que agrade o torcedor e também a diretoria celeste. Agora, Rosane, pelo que você tem visto aí, para a gente fechar, o Cruzeiro vai com um time no Campeonato Mineiro, mas depois para a Série A, para o Brasileirão, vai contratar mais ou segue com esse elenco aí? A expectativa do Cruzeiro é contratar mais peças e peças pontuais. A gente vê, por exemplo, a lateral esquerda tem sido um grande problema, né? Então o clube segue aí no mercado procurando um substituto para o Matheus Bidu ali, para suprir essa ausência na lateral esquerda. No ataque a gente sabe que não vai ficar ali só nas sondagens, vai trazer quem sabe uma ou mais duas peças, até porque o Cruzeiro perdeu seis jogadores ali do seu setor ofensivo, mas acredito que serão contratações pontuais, até porque o Pesolano já falou que quer trabalhar com um grupo um pouco menor, mais enxuto, que aí ele consegue ter mais qualidade, e é melhor ter qualidade do que quantidade. Beleza, Rosane Meirelles, uma das nossas setoristas do Cruzeiro, dissecou aí o time da Toca da Raposa, né? Pelo menos para início de temporada, né? Porque a gente não está lá dentro da Toca, a gente não tem como saber o que está acontecendo lá nos trabalhos, né? Vamos ver quando a bola rolar, o Cruzeiro está no grupo C do Campeonato Mineiro, lembrando que o Campeonato Mineiro mudou o regulamento, agora são três grupos com quatro equipes em cada um, os três primeiros colocados se classificam, e também o segundo melhor colocado, o geral, se classifica. Na parte de baixo também, as três últimas equipes fazem um triangular para definir os dois que caem. O Cruzeiro estreia no sábado, dia 21, contra o Patrocinense, jogando em patrocínio, às sete horas da noite, não é isso? Exatamente, estreia do Cruzeiro fora de casa, lembrando, né, o primeiro jogo em casa na temporada de 2023, não será no Mineirão e sim na Independência contra a equipe do Atletique. Isso aí. Gente, então é isso, ficamos por aqui nesse especial do Campeonato Mineiro, neste episódio, né, falando sobre o Cruzeiro. Vamos ver o que o Paulo Pessolano consegue aí, tanto no Campeonato Mineiro quanto nessa temporada, depois de um 2022 muito vitorioso. Vamos ver se o Cruzeiro continua se mantendo bem em 2023, que é legal para o futebol mineiro, né, e que tomara que tenhamos um ótimo Campeonato Estadual. Obrigado pela audiência, gente, até o próximo vídeo, se ligue aí nas redes sociais do Tempo, aperte o sininho aí que você vai receber sempre a notificação quando tiver vídeos novos. Obrigado pela audiência, um grande abraço, até a próxima. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.